Fala pessoal, beleza? Só vou fazer um comentário rápido aqui sobre a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que é onde ficam os deputados estaduais, na qual essa Assembleia reverteu uma decisão da Justiça que condenava aí alguns deputados. Então, os próprios colegas desse deputado reverteu essa decisão e com isso, os deputados ali condenados pela Justiça por corrupção e outras coisas não foram presos, ou melhor, saíram da prisão. Mas é isso mesmo, parece até brincadeira mas os deputados estaduais aí do Rio de Janeiro não estão brincando não, estão falando sério e reverteram a decisão, livrando aí seus companheiros, seus colegas de guerra da cadeia. Isso aí mostra que a moral, a ética nesse país já está abaixo do fundo do poço o fundo do poço ainda é pouco. Agora preste atenção, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro ela só fez isso graças a uma decisão do STF que permitiu ao Congresso Nacional reaver aquela decisão lá sobre a S.U. Neves então o exemplo do STF está sendo utilizado aí no Brasil inteiro começando aí pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro E só para lembrar a você que os ministros do STF, eles não são juízes de carreira eles não fizeram concurso da magistratura se tiver ali juiz de carreira é dois no máximo na verdade, eles eram, a grande maioria, eram advogados dos partidos aí que chegaram à presidência da república e posteriormente indicados pelo presidente da república o jeitinho brasileiro já começa daí então é por isso que o STF está acabando com o país uma verdadeira baixaria essa forma aí de se preencher cargos da corte máxima da justiça do Brasil Música 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 Música